Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e sequência Te mostro meu melhor, te mostro meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Eu sou uma mulher decidida, eu falei que eu queria ele e só ele Pronto, acabou, você não pode ir embora Acabou, vou tentar contra o porquê É verdade, você tá certo Ele é quem paga uma dúvida Você vai tomar banho pra você dormir? Não, tem criança Thaís, Thaís, um banhozinho, velho Eu vou agora, tô indo Tá, tá indo Tira a roupa pelo menos, tá suja Tem uma cama linda pra dormir, mas ele faz o quê? Entra dentro da mala do Thaís pra dormir, é isso Esse é Jack Bacon Só faz o que quer, igual a mãe Bom dia, bom dia Olha só, eu me mando os meus hóspedes Tá animada pro café da manhã? Tô, graças a Deus tem muita comida Muita Ofereci ovo, ela falou o quê? Como a semana inteira Me esbaldar Dois looks A mãe E a filha E a filha adolescente Que se comporta igual, gente Uma mesa meio posta, né gente? Que eu só tenho algumas coisas chiques Esse aqui eu achei belíssimo Uma flor Aqui tem uma carne assada Uma costela de boi Farofa da de ontem Pedir um frango assado Com feijão tropeiro, né? Flores que nós ganhamos no triângulo Vinho Pã Elisinho E a minha filha adolescente Filha, não pode beber na cidade Essas caras que achou sem dona aqui É uma cerveja Vai pra piscina Gente Olha isso aqui Toma Thaís, vem pegar a sua Geladinha Agora vou pegar a minha Braminha Vai pra piscina no domingo Nós estamos aqui bebê morando Eu não posso dar muitos spoilers pra vocês Mas o que eu posso dizer é Salvem esse link que tá aqui E tem a ver com duas coleguinhas Simone e Simária Prometo que amanhã eu dou mais spoiler Mas por hoje chega Eu não sei como Gisele Não foi expulsa ainda desse condomínio Gente Gente, o isopor aqui não tem bar Pra vender uma cervejinha gelada Sim, sim Você quer pão dura Eu queria trazer o almoço A farofa do pra comer aqui O Thales não deixou? O Thales vai carregar agora o isopor Ele carrega o isopor, tá? Vai Ah, ele tem vergonha Eu queria, gente Aaaaaah Quebrou o isopor Lascou Aaaaaah 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 É que maria o frio E cai em cantar eu li Ai que as pegadas É que eu tô vendo simbólico É que para a pena Para a cama Para o iso E é uma arranha Eu vou ligar todo o dia Ai que maria o frio E cai em cantar eu li Ai que maria o frio Não, bicho É um picolatão, ó Dizé, você vai postar isso não Gente Dessa vez o cara queria ir, né? Porque as outras ninguém quer O palo sumiu o final de semana inteiro, né? Não é, Kiki? Gente, esse mesmo é um bizarro Aí o Hicks Burger mandou pizza da Pathy Interessante E smash town Ele falou Peraí que eu tô chegando na sua casa em 20 minutos Interessante Aí o rolêzinho casal Ninguém me convidou Mas Ana, a gente não tá aqui Ele deu pouco Sempre o nosso domingão termina em pizza And hambúrguers Do smash town É do Hicks Vários hambúrguers Para as pessoas maravilhosas E também vem só pela comida Isso Ou para o país Não sabemos Você quer é pizza ou hambúrguer? Os dois É, é sobre isso, gente Então tem como comer só um Não Mais provável de fazer o periquito Colocar uma camisa Eu Porque eu falo todo dia Para ele colocar uma camisa Ali o periquito ali Sem camisa de novo Ali o periquito sem camisa Quem é mais provável de comer Até passar mal? Nós duas Eu tô passando mal Eu não tô Tô de boa Então é você Eu tô Três looks A mãe E a filha E a filha adolescente Que se comporta igual, gente Jaquinho Qual é você agora? Vamos passear? Vão? Vão, meu amor? Tá feliz? Vão, meu amor? Gente, olha só o que chegou aqui em casa Baldinho de Brahma Em comemoração A nova música da Simone And Simaria E ó Vou deixar o link aqui Pra vocês ouvirem a música Porque eu já coloquei Pra repetir várias vezes Esse feat Tá demais Uma pessoa vem Me deu um susto Eu tô quase caidura pra trás Eu já não gosto muito dele, né? É o tio que vem falar aqui Com a minha fama Na moral, velho Todo lugar que a Gisele me vê Ela tem que parar pra tirar foto Eu não dou conta mais Tem que andar com segurança Inclusive, a gente não tem uma foto Juntas ainda É verdade Aí eu falei Como é que a gente não ia conhecer Jogo com o cabelo? Mas ela vai tirar No começo do ano que vem Num lugar especial aí Gente, a sorte A sorte que ela tem Que eu não sei ficar na loja Sou tímida Não sou igual ela E tô só esperando Calma, gente Tchau Gente, a sorte A sorte que ela tem Que eu não sei ficar na loja Sou tímida Não sou igual ela E tô só esperando Calma, gente Tchau Tchau